Seis anos de Liga do Aterro, decisão. Mais de 500 pessoas na arquibancada e pela primeira vez não vai ficar só na memória. Num dos maiores clássicos da Liga, o atual campeão Dínamo reeditou a final de 2013 contra o cantão Tavares Bastos pela final da Liga do Aterro Série A 2014. E depois de um empate em 2x2 no primeiro jogo, o resultado desse aí muita gente não esperava. E antes da partida, André Beyer, um dos destaques e artilheiro do Dínamo com 9 gols, estava bem... Preparado, né? O nosso time já joga junto há bastante tempo. Acho que esse destaque individual não é só pra mim, o time todo. O time todo é muito bom, o nosso conjunto é melhor ainda. O primeiro jogo foi muito disputado, foi bom. E vamos aí pro segundo jogo com tudo. E se der mole lá na frente também eu tô pra meter o gol pra ajudar o time. Ele também falou um pouco sobre a rivalidade. Dois times aqui do Gatete, aqui da área, né? Então, pô, todo mundo se conhece, todo mundo comentando durante duas semanas, três semanas. E tem isso, tem a provocação fora de campo, que sair com a gente, o nosso negócio aqui dentro. E a gente conhece o time dele assim como ele conhece o nosso. E vamos jogar pra tentar ser campeão aí. É, mas pra ser campeão tinha que passar pelo artilheiro com 10 gols até ali. Já joguei várias finais contra o time deles. E vai ser um jogo bom. Eu tô ansioso aqui. O coração tá batendo até mais forte. Tô ansioso. Mas se Deus fizer, hoje a gente vai sair com a vitória. O time tá reforçado. Estamos torcendo pra sair vitorioso daqui pro título. Eu sou artilheiro, quero fazer mais uns dois gols pra sair campeão e artilheiro ainda. Ele não fez gol. Pela cara de Béia, nem precisou. Com uma atuação impecável do zagueiro Juseni, camisa 4 do cantão e uma formação defensiva em que até o atacante marcava atrás do meio de campo, a equipe de Filipão parou o poderoso time do Dínamo. E quando não era a marcação, a trave ajudava. Clayton, que marcou um dos gols na final de 2013, além de ser eleito o melhor jogador, estava bem relaxado. Tô tranquilo, bastante concentrado. E pra dentro dos caras, ele vai levar mais um título em cima deles. Bastante concentrado isso aí. É essa partida aí, irmão. E pra ganhar, a estratégia era de sempre. Eu tô cheio de disposição. E bater na parede. Já bater na parede vai voltar. Faz o nosso jogo. Bola no pé. E foi isso que o Dínamo fez o jogo inteiro. Muita posse de bola, mas a finalização. Todos os chutes que o Dínamo arriscou foram pra fora ou nas mãos do goleiro. E quem teve que trabalhar mesmo foi o banho. Mas quem arriscou pela primeira vez foi Daniel Salles aos dois minutos. No minuto seguinte, já ficou uma polêmica no ar. Após o passe de Miguel Góes, Clayton arriscava pro gol e no rebote reclamou muito de um pênalti nesse lance. Aos quatro, Zé Roberto fez linda jogada desde o campo de defesa, mas acabou finalizando pra fora. Antes de completar cinco minutos, Miguel arriscou e no bate-rebate, por pouco, Daniel não abre o placar. E meio minuto depois, em mais uma boa jogada de Miguel, Bayer dominou com dificuldade, mas depois... Fernando Bezerra arriscava os seis. O cantão não se encontrava até ali, mesmo marcando muito bem, quando tinha bola no pé errava lances bobos. E o Dínamo também não deixava desejar na marcação, se saindo muito bem lá atrás e às vezes até marcando pressão e voltando rápido pra recompor. Mas na frente... Aos dez, Sérgio tentava achar um espaço na defesa, mas Banha saiu muito bem. Só que aos doze, de falta, ele quase é surpreendido. E na saída de bola, num erro de João Marcos, Jorge Wellington quase abre o placar. Quem levava muito perigo aos três era o Wallace Viana. Depois da linda jogada, Carlos Eduardo acabou cortando a bola que ia na direção de Júnior Batista. Num contra-ataque rápido, Clayton ia deixando o Bayer de cara, mas o goleiro Neto saiu pra afastar. Uma das melhores chances do Dínamo no jogo, Daniel colocou a bola na cabeça de Miguel, mas ela caprichosamente foi pra fora. Mais uma vez Miguel começou a jogada e João Marcos bateu com perigo aos 18. Um contra-ataque depois de outro desarme de Joseni, Jorge Wellington deixou o camisa 4 livre pra abrir o placar, mas ele pisou na bola na hora H. Com 21 no relógio, Júnior Batista ajeitou pra Wallace se arriscar. Carlos Eduardo deixou Daniel em excelentes condições aos 22. Mas foi a estrela do camisa 9 do Cantão que brilhou nessa partida. Lá no início, aos 8 minutos, ele recebia a bola na lateral, girada em cima de Fernando e depois cruzava pro meio. Já com o lance ensaiado, mais uma vez agora aos 23, não tinha ninguém pra impedir o gol de Wallace. 1 a 0 Cantão No minuto seguinte, Bayer faria bela jogada e depois do cruzamento de Clayton, ninguém acreditou quando a bola passou. No último minuto da primeira etapa, Clayton girou bonito, mas acabou mandando por cima do gol. E mesmo atrás no placar, Bayer acreditava no título. Vai continuar tocando, nossa característica é tocar a bola, vai chegar. A gente vai chegar tocando, tem que fazer o primeiro primeiro pra depois fazer o segundo, não adianta querer fazer o terceiro sem fazer o primeiro. E ele não estava satisfeito com os erros lá na frente. Voltou o caprichado na finalização. Nós tivemos três chances, claro, de fazer dentro da área e aproveitamos. E a gente sabe que o time deles tem essa proposta. Ficam os três aqui na frente, eles não marcam, mas eles são muito agudos. Então eles marcam com os quatro lá atrás e quando eles roubam a bola, eles fazem a ligação direta pros três aqui. Foi feliz, fez cruzamento. A gente não acompanha o outro, foi feito o gol, mas a mutação vem pra vir. Se de um lado tinha certeza do título, do outro não faltou humildade. O zagueiro do xar é muito bom, muito forte, conheço ele. Um zagueiro muito difícil, mas ele me dá uma oportunidade, é o que eu preciso pra me chegar até o gol, né cara. Graças a Deus eu tive sorte e consegui concluir pro meu amigo Wallace fazer o gol. Meio gol, né, vai cobrar dele, né, não vai levar esse gol sozinho não. Não, claro, claro. Eu tive um pouco de mérito nesse gol, mas quem empurrou foi ele, então eu vou correr pro abraço com o meu amigo, que ele é o cara. No segundo tempo, a gente veio pra contra-ataque e ao mesmo tempo tentar marcar o time deles, que além de ser veloz, é um time muito bom no toque de bola. Então acaba achando oportunidade em um simples toque. É, nada mudou no segundo tempo. O Dinamo manteve a posse de bola e o Cantão saía nos contra-ataques. E foi assim que o Wallace quase faz o segundo após o passe de Júnior Batista aos três. Michael faria excelente jogada aos quatro, mas Cleiton desperdiçou a bela oportunidade de empatar. E a máxima do futebol não falha. Quem não faz, leva. E já na saída de bola, o segundo goleiro, Leandro, achou Júnior Batista sozinho e ele não desperdiçou. 2x0. Ele poderia ter feito o terceiro aos seis, mas pegou muito mal na bola. João Marcos respondeu aos oito num chute forte cruzado. 3x0. Passava um dos doze quando o José Adriano arriscou de fora. Mas dois minutos depois, quando o Dinamo crescia no jogo, Michael achou Cleiton livre dentro da área. Mas como diria Galvão, olha o que ele fez. Banha se virava para defender mais uma queima-roupa aos dezesseis. E de novo aos vinte. João Marcos tentava mais uma vez de fora ainda aos vinte. Mas foi Banha que brilhou após o chutaço de Hélio Ricardo um minuto depois. O Dinamo pressionava, mas a defesa do cantão não dava espaço. Nem mesmo quando o talento individual do Dinamo aparecia. E se não dava para entrar na área, Bayer tentava de longe aos vinte e dois. E aos vinte e quatro obrigou o Leandro a fazer grande defesa. O goleiro que é novo, de bobo, não tinha nada. Fez um pouquinho de ser aqui e ali durante a partida. E quase viu o Wallace matar o jogo logo em seguida num contra-ataio. Aos vinte e seis, o Wallace receberia de novo do goleiro. E Banha brilhou mais uma vez. A bola ainda sobrou para Vitinho, mas o Camisa 10 chutou em cima da defesa. Já nos acréscimos aos vinte e sete, Bayer faria a sua última tentativa na partida. E ela pegou no pé da trave antes de sair. A bola rolou mais um minutinho, mas não deu tempo para mais nada. Faltou um pouco de individualidade no time. Vou tentar uma jogada individual. Mas futebol é isso mesmo. Então, bola na trave, partiu para o campeonato agora. É a primeira vez que eu estou jogando aqui no Dinamo e realmente é uma responsabilidade. Mas a gente está aqui para jogar e infelizmente hoje não deu para a gente. Se não deu para o Dinamo, esse daí tem muita responsabilidade. E na cara do gol, numa decisão dessa, não pode perder, meu irmão. Tem que botar a bola para dentro. Eu estou roto de tanto gritar, meu irmão. Nós merecemos esse título. Graças a Deus ganhamos e agora a gente vai comemorar com toda a torcida. Tá bom, né? Uma assistência, um gol e quase me ativa o outro no terceiro, né? Acredito até que faltou um pouco mais de tranquilidade. Acho até que por ele ser um pouco mais forte do que eu, achei que ele chegaria naquela bola. Se eu levasse mais um pouco, talvez eu entraria no outro pouco. Acredito que sim. Mas, graças a Deus ganhamos e isso é o que importa. Então, campeão, meu irmão, tem que aturar. Não podia faltar a dedicatória. Eu vou dedicar para os meus filhos sempre. Eu tenho dois filhos, o Miguel e o Gustavo. Eu vou sempre dedicar tudo o que eu faço. Aliás, tudo o que eu faço na minha vida é por eles. É, mas toda essa organização tinha uma mente por trás. A proposta era marcar na frente e ao mesmo tempo, quando não estivesse com a bola, voltar todo mundo e marcar atrás para depois sim tentar um contra-ataque. O contra-ataque era só depois que fizesse o gol. Porque o time deles é bom demais, toca muito mais a bola do que o nosso. O nosso é muito correria. Tanto é que nós fizemos um a zero e tive que impedir tempo porque eles estavam correndo à toa. E a gente tem que tocar mais a bola. E aí sim fazer o contra-ataque como nós fizemos no segundo tempo. Não faltou elogio para a organização do campeonato. Obrigado também pela organização, que está excelente. E mais uma vez o campeonato, porque eu era vice desses caras em 2013. E hoje não ia passar nada. Até eu entrar, eu ia ganhar. Falando na organização, André Ronaldo entregou o troféu de vice-campeão para o Oscar, diretor-geral da Liga e também do Dino. Primeiro, quero parabenizar a equipe do Cantão, que é do meu amigo Netinho. Lutou muito, moleque merecedor, guerreiro. O Dino está invicto a 23 partidas invictas na competição. Perdemos hoje para um time que, nas duas partidas, fez por merecer. Realmente é muito complicado ter que chegar aqui às 22, às 23 horas para a equipe. Pela direção do campeonato, é muito mais complicado. Eu e o André, a gente se desdobra e liga para a filmagem, liga para a árbitro. Mas graças a Deus, fizemos essa competição maravilhosa, maravilhosa. Uma das melhores do Rio de Janeiro, vocês puderam conferir. A torcida do Dinamo veio em peso, a torcida do Cantão, aquela rivalidade sadia, sem agressão, todo mundo torcendo. E parabéns às duas equipes, fizeram um jogão e é o Cantão que fez por merecer o campeonato. O prêmio de artilheiro ficou com o Vitinho. Não quero que sem palavra, porque no jogo desse final, o time deles era favorito. A gente foi vice-pênis ano passado, mas dessa vez não deu pra ele não. A gente correu atrás do prejuízo e fomos campeão dessa vez. Troféuzão de artilheiro para eles. E o craque do campeonato com o Alas Figuiano. Primeiramente a Deus, agradecer. Segundo, família, entendeu? E a família Cantão, que está sempre fechada comigo aqui, na guerra e na luta. É sempre gratificante você receber uma premiação individual, mas o que vale, esse troféu aqui, vale para a família. Eles não tinham conquistado isso aqui. Foi só coisa boa na minha vida. Estar nessa família aqui é a melhor coisa, campeão. A revelação ficou com o Caio Leonardo, do Red Bull. E quem levou a premiação de melhor goleiro foi Banha. Mas foi Leandro, estreante na equipe campeã, que deu entrevista. Primeiro campeonato no Vitinho do Cantão. Convidado. Agradeço a Deus por essa oportunidade, meus amigos, companheiros, diretoria. É aqui, né? Próximo campeonato, ficar com o Cantão de novo até o fim agora. Fomos campeões em 2015, porque daqui a gente passou por um campeonato bem difícil. E estamos aí hoje como campeão. Muitas pessoas não acreditavam na gente. Então tudo agradecer a Deus. Fomos campeões do campeão. E ele não desmentiu a malandragem no segundo tempo. Jogo de final, ninguém se brinca. Está ganhando, faz cera. Está perdendo a divisa, o jogo, entendeu? O tempo corre a nosso favor. E contra ele, a gente aproveitou esse tempo e eu poder ficar caído no chão e ganhar tempo com isso. Ganhou não só tempo, mas também o campeonato. E André entregou o troféu para Marajó, o famoso Curirinho. É difícil aqui, mano. Vá! Valeu! Valeu o seu filho. Você tem que o raio bate no terminal do arpezo? Não bate, não. Hoje deu o Cantão. O Cantão é campeão da pista. É! 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 e até chuva de papel picado. Depois da festa, o presidente estava com aquele sentimento de dever cumprido. Eu estou nesse esporte há 19 anos, mais precisamente. Comecei ali, aqueles campos de terra do Aterro do Flamengo. Tem o meu time e hoje sou o presidente da liga há 5 anos. Levantando esse aterro que é tão marginalizado dentro do esporte. O sentimento de alegria, de tirar o peso das costas. Conseguimos fazer mais uma decisão hoje na minha. É a 24ª porque tem a Liga Society que é de final de semana também. Dois grandes jogos, duas equipes maravilhosas, uma bela final. Casa cheia, devia ter hoje umas 500, 600 pessoas. Volto a dizer, pessoas apaixonadas, torcidas imensas, cantando, gritando, torcendo pelo seu time. Não posso deixar de agradecer que sem o nosso amigo Marcelo Queiroz, Abrilho Esporte, Rob Imar e, entre outros, meu vice-presidente Netinho Mello, que hoje é campeão e é o Carlos do Dinamo, a gente não conseguiria fazer, ter tanto êxito numa decisão como essa. André ainda explicou o motivo de realizar a final de 2014 e em 2015 e dedicou todo o trabalho realizado. Isso aqui não é Champions League, né? A gente tá terminando o campeonato do ano passado, devido a muitos feriados, devido a ser o aterro aqui, às vezes tem os seus problemas, que não é um campo particular. Quero dedicar principalmente a minha mãe, que me ajuda, que tá sempre me incentivando. A minha esposa, Fernanda Archa, que tá sempre ali me incentivando. A minha filha, que fala, papai, bom trabalho, quando eu saí de casa com dois aninhos, é dedicado a elas. Eu fico muito feliz, tiro mais uma vez a responsabilidade das costas. Orgulho de ser do aterro do Flamengo, orgulho de fazer parte do Futebol Society. E vem pro aterro, que a casa é de vocês. Vem pro aterro, palavras do presidente. Sigou o Liga do Aterro, fazendo a diferença no 7 Society.